Muito bem-vindos desde Dakar Senegal e não tem, não tem como não gostar disto. Hoje é segunda-feira de manhã, está-se a começar a construir então aqui a semana e o vosso rapazinho acordou com fome e a primeira coisa que vamos ter que encontrar é realmente um sítio onde comer. Sabendo de antemão que a língua é para mim uma barreira, mas vamos dar então aqui o nosso melhor e tentar descobrir aí um sítio onde comer para começar então esta aventura em Dakar. Vamos experimentar aqui à frente. Temos que passar aqui à frente deste rapaz para não ficar a ver as costas. Aqui poderia ter sido uma hipótese, mas eu prefiro comer a comida tradicional, mais tradicional do Senegal e não propriamente o Maçantes. Vamos tentar aí andar mais uns metros e descobrir então se conseguimos ou não. Pelo menos já estou a ver ali à nossa frente umas belas mangas, não seria mau de todo. Mas queria encontrar neste preciso momento uma comida mais salgada. 5 mangas a 1000 francos, que é aproximadamente 1,50 euro. 5 mangas a 1000 francos, ok, merci. Muito bom, pode levar energia e ir lá. Vamos ver aqui, porre-man ger, porre-man ger, man ger, man ger. Mais hum... Mais avançado da minha casa an avoir. Não ainda não é isto que eu procuro. Ok, não, não, ok, perdão, perdão, por acaso já tinha ouvido dizer através de outros, tinha lido e já li algumas informações na internet, que não é fácil, relatos de outros vloggers, não é fácil filmar aqui nas ruas do Dakar, precisamente porque as pessoas não gostam, não querem, qualquer das formas, nós viemos aqui para filmar e vamos filmar. Bom dia, parece que aqui encontramos alguma coisa, bom dia, por manger, por manger, parlei em inglês, um pequeno vídeo, não há problema, se não há problema, não há problema, no vídeo, não, não há problema, ok, merci, parece que estamos com alguma dificuldade, com alguma dificuldade em conseguir encontrar comida e continuar, Então aqui o nosso vlog, aqui nas ruas de Dakar. Bom, pode ser perfeitamente uma questão cultural, não sabemos, mas em pleno 2022, o pessoal do Senegal, a casa da Home of Taranga, a casa da hospitalidade, e não é possível obter vídeos, como é que vão conseguir atrair o turismo, se não é possível obter nenhumas imagens do Senegal. Qualquer das formas, nós não vamos desistir, este mercado era o LHM, e vamos agora então procurar o outro mercado, Sandanga Market, e vamos continuar a nossa investida. O breakfast, o que é o nome do... O breakfast. O nome do breakfast. O breakfast, sim. O leaky. Okay. Lunch? An. An, okay. Não, but the name of the meal, the meal, not the, how can I say? I want to know the name of the meal, what I'm going to eat, what is the name of the food I'm going to eat. I'm eating. No, you are not understanding. No problem. I will try to... Vamos tentar isso depois descobrir o nome mais tarde. esta zona aqui realmente é mais calma ali os mercados estava muito caótico esta zona aqui parece ser uma zona industrial onde tem aqui vários comes e bebes mas ainda vamos ao mercado mas aqui o vosso rapazinho já está em jejum intermitente há várias horas e tem que realmente comer alguma coisas no in the watchful series what's your name my friend your name governor okay your lie okay my name is paulo paulo okay nice nice to meet you i live in cape verde i'm portuguese but i live in capo verde capo verde capo verde uh-huh i'm from portugal but living in capo verde uh-huh okay that's senegal but in the salt 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 area north or north salt salt no it's fine it's fine but people don't let me film i don't know why i was in a lgm market and the the boys they say no film no film no film no film no film no problem no problem okay demanda com o sangue e uh-huh no e si si bon parfait se fosse sempre assim como fosse sempre assim como aqui era uma maravilha mas tem 6 minuto mofrances também muitas vezes 10 minis more or less 10 minis to the bill 12 o'clock ouh only 12 ou quil oh that's lunch that's lunch okay oh but it's one hour i'm going to sandanga market but i would like to to hit here oh it's not ready yet it's not ready okay no problem so it's too much time that's too much time for waiting aquilo ali era almoço e não pequeno almoço mas vamos ainda aí tentar chegar ao sandanga market e ir lá ver o que é que a gente vai conseguir fazer dentro do sandanga market entretanto tive que arranjar aqui uma manga para ir aguentando pois não preciso fácil bloggers não são bem vindos não são bem vindos aqui é preciso coragem arranjar aqui umas mangas para ir aguentando para ir aguentando até que conseguimos chegar então à hora do almoço agora aqui numa zona bem mais calma da cidade encontramos então aqui a refeição vamos comer aqui aqui com permissão a amigas e sim age qui morreu aqui no me jesse oi amigas e esse oi amigas e esse oi 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 pardon pardon oi 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 o i da oi mtdomoo oi 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 Como se chama RIPA? The name of the meal. Vou depois encontrar na internet então. Ok, vamos então aqui experimentar a primeira refeição do Senegal. É a minha primeira refeição no Senegal. A primeira refeição no Senegal. Bom, relativamente naquela mesa. Ok. Se não é problema. Obrigado. Se não é problema. Eu até posso comer de pé, não há problema nenhum. Ah, isso é o Senegal tradicional. Senegal. Ah, Tabudian. Ah, sim. É isso mesmo. É sete, parfait, parfait. É, eu tenho Tabudian. É, eu tenho Tabudian. É isso é exatamente o que eu quero. Não, eu tenho Tabudian. Eu tenho Tabudian. Eu tenho Tabudian. Não. É, eu tenho Tabudian. Parece que, um vídeo que tinha começado mal, realmente está a terminar da melhor forma. Obrigado, sete pafés, pafés. Está bem, está bem, está bem. Bom, como estava a dizer é que é um vídeo que inicialmente parecia quase perdido, acaba então por ter aqui a sua apoteose, para ver a sua apoteose. Como se chama? Tchabuja. Tchabuja. Inglês ou inglês? Inglês. Inglês. Não, não, eu sou português. Português. Então esta parte aqui, parece um cera. Tchabuja. 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 Parece ser o arroz. Isso é o arroz? O arroz? O arroz? É o arroz? Parece ser milho. Não, não. É o arroz? É o arroz! Certo. 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 Eu do perigo também. Que durante o dia hoje. Fiz aproximadamente 7 ou 8 km a pé. Sempre a pé. Tenho-me deslocado já desde ontem. Sempre a pé. E a nível de segurança. zero incidentes. Confesso que há alguns lugares, passeio para alguns lugares de alma, mesmo fora do corpo, mas, a nível de segurança, cinco estrelas, sem problema nenhum. Agora, realmente, filmar em determinados lugares é uma pena, é uma questão cultural. Vamos a ver aqui de gostar, isto é muito saboroso, parece ser um milho, um milho com carinho. Money, 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 now, you want now? Ok. Bom, a nível dos ingredientes, então, couve, isto é couve, e o peixe, não faço ideia de que tipo de peixe é que será, mas... É saboroso. Toda a refeição em si é saborosa, tem um gosto de caril, ligeiramente picante, muito bom. Bom, entretanto, vou terminar então aqui de gostar esta refeição e seguiremos mais à frente. Agora, só experimentar isto aqui. Isto é... agora falha-me o nome. O que é, como é o cette pelo? Na casa geldão. Na casa dni, fica bem. Está bom? Está bom? Está bom! Agora dêmo aqui uma falha, uma falha de memória. Mas já me vou lembrar mais adiante. E o vosso rapaz já ganhou aqui um novo lente para terminar até o resto do dia. Bom, e como em todos os países existem contrastes de realidades, estamos então a terminar a jornada chegando aqui ao condomínio privado, onde eu estou neste preciso momento a pernoitar. Portanto, aqui onde os parques de estacionamento são bafejados com sombra de coqueiros, onde tem aqui também aquilo que parece uma zona de equitação, equestros para cavalos. E aqui mais à frente, é uma zona banhada então, aqui por este mar que entra. Entra aqui nesta, fazendo aqui esta baía com esta marina, onde se faz sentir toda a calma, toda a calma contrastante com aquele rebuliço do centro da cidade. Isto é um jardim, se calhar no caminho não era bem por aqui. Mas já vamos então até aqui mais à frente. está um bocadinho mais à frente e é capaz de ser melhor. Estão a trazer peixe então aqui para a costa, deixem-me dar perguntas aos rapazes mais próximos, para não ter problemas nenhum. Bom amigo, eu esqueci para fazer um vídeo? Um vídeo, se não é de problema? Ok. Vamos ver aqui os rapazes a tirar o peixe. Não, não? Ok. Mas já recolhemos aqui a imagem suficiente. Já recolhemos aqui, ok? Já recolhemos aqui a imagem suficiente. Merci, merci, merci. Bom rapazes agora sim penso que iremos então em condições de terminar este vídeo e conforme eu estava a dizer mais uma vez, o Senegal é tudo isto, é um país com quase 18 milhões de habitantes, tem muita coisa. Amanhã então iremos continuar aqui a nossa cruzada, talvez em lugares ligeiramente mais turísticos e já sabem que não podem perder as próximas aventuras.